Gente, estando em casa outra vez aqui, e digo pra vocês, chegamos em casa, tá tudo branco aqui, já vou mostrar pra vocês, o puxadinho continua, é firme, firme, no outro vídeo, antes, quando eu falo da nossa conta de energia, tal, catástrofe, vocês vão escutar também, e num dos próximos vídeos, vou mostrar o puxadinho, porque muitos de vocês já escreveram, ó, caiu o puxadinho, nós estamos, e queremos ver você de novo em casa, pois, mas, mesmo assim, gente, nós vamos ter, nos próximos dias, ainda muitos vídeos da nossa viagem em Portugal, claro, né, porque, quando a gente tá em casa, a gente tem um pouco mais de tempo, ainda mais quando tá tão frio, nesse momento, oito graus negativos, e, é claro, que, agora, a gente fica mais dentro, faz as coisas, né, e, eu vou colocar mais vídeos sobre a nossa viagem, tá, gente, então, por favor, atenção, agora, atenção, um dos maiores, talvez até, seja o maior escândalo, na União Europeia, está acontecendo, nesse momento, e o Caio não fosse o Caio, se ele não comentasse, também, pra vocês saberem, contas bloqueadas, pessoas presas, é, e, a gente não sabe, até onde vai, esse escândalo, muita, corrupção, é, aqueles, que gostam de apontar pros outros, são pegos agora, sempre, também, nesse caso, a gente tem que se perguntar, hum, é, realmente, só, essa pessoa, que tá envolvida, nisso tudo, com alguns outros, ou, se, realmente, no fundo do poço, tem, uma, grande, um grande número de pessoas, por detrás disso tudo, mas, antes, de cair tudo, eles, colocaram, uma pessoa na frente, pra deixar cair, ela, isso, também, a gente, sempre, tem que, questionar, gente, contas bloqueadas, pessoas presas, mega escândalo, na União Europeia, é, possível, o maior escândalo, da história, do parlamento, da União Europeia, possivelmente, para a principal, acusada, Eva, Caíli, de 44 anos, a situação, está ficando, apertada, agora, as contas bancárias, da socialdemocrata, grega, foram, congeladas, assim, como, as, de sua família, gente, ninguém, mais, pode, receber, seu, dinheiro, A vice-presidente do parlamento da União Europeia e sua rede são acusados de corrupção relacionada a gangues e lavagem de dinheiro Sejam bem-vindos, aqui, na melhor Europa de todos os tempos, com os melhores líderes da União Europeia No domingo, o judiciário belga emitiu mandatos de prisão para quatro suspeitos, incluindo a Caíli, de acordo com fontes judiciais Além disso, o apartamento de outro MPI foi revistado, de acordo com o Ministério Público em Bruxelas Caíli é suspeita de ter sido subornada pelo estado desértico do Catar Que, nesse momento, né, você sabe, acontece a Copa do Mundo Para influenciar as decisões do parlamento da União Europeia em favor do Catar E para minimizar as violações dos direitos humanos durante suas aparições Aparentemente, literalmente, sacos de dinheiro foram encontrados quando os investigadores chegaram Os investigadores aprenderam 600 mil euros em sacos plásticos em seu apartamento 600 mil, sim, é uma quantidade grande, mas, gente, eu tenho certeza que isso não é tudo Todos na Grécia conhecem a Caíli Ela anunciou as notícias na Mega TV Mais tarde, ela deu um mergulho na política Como membro mais jovem, ela foi eleita para o Conselho Municipal de sua cidade natal Risalo Niki Aos 26 anos E, em 2007, foi ao Parlamento Nacional No decorrer da investigação, alguns fatos muito, muito desagradáveis Desagradáveis, poderiam vir à tona Até agora, o silêncio de muitos meios de comunicação, né E, socialdemocratas, tem sido revelador Então, quanto certo o grupo fica quietinho, quietinho É porque tem ou deve ter muita coisa por detrás disso tudo Somente no mês passado, Caíli fez um discurso Sentido cor de rosas Sobre o Catar Durante a sessão plenária Elogiu o estado do Golfo Nos mais altos termos E atacou duramente seus críticos na Europa Agora, a prisão com três cúmplices Os socialdemocratas Então, expulsaram Caíli do grupo parlamentar E, como vice-presidente parlamentar da União Europeia Ela tem que fazer uma pausa forçada Isso se seguiu há meses de investigações Por parte das autoridades belgas Os investigadores de corrupção tiveram conversas telefônicas Sob escuta e coletaram provas Disse que os investigadores Revistaram o apartamento da vice-presidente do Parlamento da União Europeia No fim de semana E, novamente, nós temos no final desse vídeo Também um barulhinho do nosso vizinho É, eles estão dando Uma mão ainda nesse puxadinho É, aquele famoso puxadinho dos vídeos do Caio Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Vocês já perceberam, né? Que aqui tá tudo branquinho, branquinho E o Caio, cada vez mais Vocês vão ver ele só de toca e luvas Porque é muito gelado Casaco também E assim por adiante Pois, vamos continuar Isso se segue há meses de investigações Por parte das autoridades belgas Os investigadores de corrupção tiveram conversas telefônicas Sob escuta e coletaram provas Disse que os investigadores Revistaram o apartamento da vice-presidente do Parlamento da União Europeia No final de semana Seu pai, que estava apenas presente Teria tentado fugir com grandes somas de dinheiro Em uma mala Quando a polícia chegou Outros suspeitos nesse escândalo de corrupção Incluem o sócio de Caile E pai de sua filha Francesco Giorgi E o ex-euro-deputado socialista da Itália Pierre Antony Panzari O ex-membro italiano Luca Vicentini Também está Sob suspeita Ele Atenção agora, gente Como nós podemos esperar um escândalo ainda maior Ele Só foi eleito Secretário Geral Da Confederação Europeia De Sindicatos O chamado CES Em novembro Isso Significa Que os sindicatos europeus Também estão Envolvidos No caso É A melhor Europa de todos os Tempos Se apresentando De maneira Extraordinária É Vocês podem ver Que Desculpe, mas aqui tem gelo no meu sapato Vocês podem ver que Os nossos representantes Em parte Os nossos Eleitos Através dos nossos votos Se apresentam de uma forma assim Que a gente Sempre de novo Já esperou Já desconfiou E agora, atualmente Nós temos O prazer, entre aspas De saber Como realmente Está a situação Na União Europeia A União Europeia Que cada vez mais Quer Concentrar O poder Deixando Os parlamentos Nacionais De fora E assim Fica também Mais fácil De Poderes Exteriores Tentarem Influenciar A política Europeia Sejam bem-vindos Aqui Na melhor Europa De todos os tempos Forte paz Mão no coração Amigos Até no próximo vídeo